Hoje para vocês no canal gravando na nova geração, esse novo conjunto bem top com essa nova calça que foi disponibilizada no jogo no dia de hoje, vamos estar fazendo esse conjunto bem top e para isso vocês vão estar comprando o colete savana que vamos estar pintando essa armadura de preta, muito top também, eu vou estar escolhendo por esse daqui, aí em seguida assim que vocês escolherem por ele, vamos estar fazendo com dois consoles ou com a ajuda do seu amigo que você confia, usando versão paga do NetCute para fazer esse procedimento no PS5, essa calça de serviço, item equipado dessa nova DLC, vamos comprar por ela e em seguida vocês vão estar vindo aqui em bota para a gente poder estar deixando uma bota merge para passar o que guardarmos no espaço 20, qualquer sapato ou nadadeira, então vamos estar vindo e vamos estar deixando as botas pvc barro 30 e 5, vamos estar salvando de console 1 assim e para o console 2, para aqueles que tem essas brusas desbloqueadas, vamos estar deixando a estrete crime ação 14, que vai estar virando um logotipo bem legal e vamos estar vindo cá em botas emborrachada número 2, salva de console 2 assim e em seguida vamos comprar esse escuba branco, salva no espaço 20 e entra na água clicando nele até esse menu desaparecer, ficou invisível, aí é só você registrar como chefe, vamos estar vindo em seguro chefe, gerenciamento de estilo de chefe, passa uma seta para a direita e volta para a esquerda, aí já vai aparecer as nadadeiras, já pode desaposentar e já podemos estar salvando no espaço 20, perfeito, coloca na roupa do console 2 e vamos estar deixando essa corrente aqui, a número 18, corrente, coração partido, desculpa, 17, salva de console 2 assim, coloque na roupa do console 1, ativo para quedas padrão e habilita o neticute, o amigo no console 2, ele chegando na sessão, ele coloca nessa roupa do console 2 e também habilita o para quedas e te avisa depois do círculo, após retornarmos, quitamos o para quedas e do modo história voltando, já vai vir a armadura preta, a textura, aí vocês agora vai estar unindo ao amigo no serviço na moita, deixei um perfil meu já dentro do serviço de lamar, em uma sessão de amigo, para a gente poder estar unindo sem aparecer aquela mensagem que a sessão é particular, deixe trajes salvos do jogador e em dificuldade fácil, em trajes atual, passa a seta no espaço 20, aonde guardamos as nadadeiras e volta para o atual para poder estar transferindo também, e agora aqui dentro, vocês vão estar montando naquele carro, vai até o estacionamento, e vai estar pegando um carro de NPC, chega na loja de arma e salva de console 1, aí nasceu na sessão, para o console 2, vai estar deixando as luvas 26, vou estar deixando esses bracelete, nessas contas mod, que eu já faço desbloqueio antes para migrar sim, mas aqueles que não tem, pode deixar sem ou preto, e salva as luvas pretas no espaço 20, olha a ordem, console 1, vocês vão estar habilitando o paraquedas padrão, console 2, o amigo vai colocar no segundo e também habilita o paraquedas padrão, após retornarmos a pena, quitamos o paraquedas, e voltando para a sessão, vai vir assim, e mais uma vez, vamos estar unindo ao amigo, e aqui dentro, passa a seta no espaço 20, volta para transferir as luvas, e salva na loja de arma de console 1, nasceu na sessão, para o console 2, esses trajes de corrida, o último, salva, compra agora essa camiseta de serviço, a 13, salva no espaço 20, coloca na roupa do console 1, e coloque essa arena de guerra 2, e o paraquedas de Israel, e ativa o neticute, console 2, o amigo vai colocar no segundo, e não ativa nada, e depois do círculo te avisa, após retornarmos a pena, quitamos o paraquedas, e voltando, vai vir assim, desse jeito, vai estar unindo ao serviço na moita, deixando trajes salvos do jogador, em trajes atual, passa a seta no espaço 20, e volta, para poder estar bugando assim para vocês também, e agora vocês vão estar indo até a loja de arma, vai estar salvando, e os acabamentos, vocês podem estar passando em uma mochilinha branca, essa máscara, capacete branco, que vai ficar legal, espero que tenha gostado, um forte abraço, e até meu próximo vídeo, que vai sair para vocês no canal, no capricho, fui! E aí